Seguimos aqui então para falar sobre o cenário da ferrugem na safra 21-22 que foi de baixo impacto, mas o produtor não pode descuidar. Vamos falar ao vivo com a engenheira agrônomo Carla Ludwaviecki. Oi Carla, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Me conta, a gente tem feito muito a relação atualmente entre cigarrinha do milho, que tem sido a dor dos produtores rurais, frente aos desafios que os produtores também agora no caso da soja enfrentaram com a ferrugem asiática. Ou seja, quais foram os principais avanços, manejos e também de que forma a base científica junto aliada aos produtores rurais ajudou demais nesse manejo mais correto, mais coerente e que trouxe, digamos, não eliminou 100% o problema, mas trouxe muito mais equilíbrio, mais prerrogativas corretas na questão do manejo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Perfeito, sua pontuação foi bem coerente. No caso da ferrugem, quando a gente teve a ocorrência lá no início de 2000, 2001, a gente teve, então, a base científica indo atrás das respostas para a gente propor as estratégias para conseguir driblar esse problema. E hoje nós utilizamos diversas estratégias. Então, a gente tem algumas aí que já são, inclusive, leis. Então, temos, por exemplo, o vazio sanitário, que a gente tem um período no qual a gente não pode ter plantas de soja, que são os pedeiros da ferrugem asiática, e que nos auxiliam a diminuir a pressão de inóculo na próxima safra, na safra seguinte. Outras estratégias também, a gente envolve também a parte do manejo de resistência. Então, no caso da ferrugem, a concentração do plantio e também o uso de cultivares de ciclo mais curto, elas acabam servindo também como uma estratégia de escape, o produtor acaba adiantando o plantio e fugindo dessa pressão de inóculo, e também concentrando as aplicações no mesmo período, e a gente acaba aí tendo uma eficácia também na questão da resistência, do manejo de resistência. Como você colocou aí no caso do milho, essa safra aí está sendo um desafio à questão da cigarrinha. E com certeza a base científica vai se unir, vai trazer estudos para a gente conseguir propor aí um manejo, um manejo que o produtor consiga reduzir o impacto desse complexo de doenças, no caso da cigarrinha do milho. Exatamente. Agora, Carla, falando um pouquinho ainda de desafios, de avanços que, no caso da ferrugem, o sódicultor ainda deve ficar bastante atento para realmente não esquecer do problema, e aí, consequentemente, ele poder voltar mais forte em algum momento. Então, o que vem sendo feito nesse sentido também? Perfeito. Como você bem comentou, a gente está numa situação mais confortável, né? Então, o produtor teve aí baixa incidência na safra 21-22, mas ele sempre está atento. Então, todas essas estratégias que eu mencionei anteriormente, ele leva em consideração, né? Então, o vazio sanitário, a concentração do plantio, né? No caso do adiantamento aí da janela, a gente coloca, então, todas as estratégias juntas, né? Pensando, sim, em que a gente está numa situação confortável, mas que a gente ainda está atento para o problema da ferrugem. Principalmente a questão que você mencionou, né? O vazio sanitário e respeitar a janela ideal adequada. Isso vem sendo bastante cumprido a risca pela sua troca aí com os produtores, com os sódicultores? O que você tem percebido? Com certeza. E muito em função disso aí é o resultado da última safra, né? Então, aqui no Mato Grosso, a gente teve essa baixa incidência aí. A gente teve o plantio aí em torno do dia 26 de novembro de 2021. A gente já teve quase que 99,4% das áreas já plantadas, né? Então, a gente acaba trazendo mais, não avançando o mês de dezembro, né? E conseguindo aí utilizar a estratégia de escape e realmente reduzir a incidência e a severidade da ferrugem nas lavouras. Carla, como é que está esse planejamento para a próxima safra, já que temos algumas intempéries, algumas situações como, por exemplo, elevação aí fortíssima da questão dos insumos, da questão de fertilizantes. Como é que o produtor vem trabalhando nesse sentido, em especial aí no estado principal de grãos do país? Perfeito. Bom, é um desafio, né? Conciliar todas essas situações, né? A questão dos fertilizantes, a questão dos fungicidas também, trazendo para a parte de doenças, né? O produtor, ele vai fazer um manejo. Então, ele já planeja aí a compra dos seus fungicidas, né? Pensando nessa safra 22, 23. Posicionando de acordo com o material que ele coloca no campo, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, existem outras doenças também, do complexo de doenças, que afetam a cultura da soja, como é o caso da mancha alvo e da cercóspora, né? Que são outras doenças, outras manchas foliares que vêm preocupando o produtor também. Então, quando ele vai planejar essa estratégia de controle, ele considera todo esse complexo de patógenos, inclusive da ferrugem também. Então, quando ele tem um plantio mais tardio, ele vai avançar um pouco mais, colocar cultivares de ciclo mais longo, ele leva em consideração isso até para o controle químico, né? Então, para posicionar fungicidas aí de forma assertiva. Perfeito, muitíssimo obrigada, então, por sua entrevista aqui hoje. Uma boa semana, boa segunda-feira para você.